Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar o segundo vídeo, né? Mas eu vou gravar o terceiro, vai sair daqui a pouco Que ainda não é oito e meia Mas vamos lá Vocês estão se perguntando Oi, Thalita, que você não está com a saia preta Por que? Teve um problema Então, teve um problema com a saia preta Ela ficou esquisita com a brusa Quando eu vesti Então eu estou em botar Saia de oncinha Brusa da onça Esse daqui E o colar da minha Minha madrinha fez no cabelo Deixa eu mostrar para vocês Vocês estão dando para ver bem? Porque eu acho que eu estou mostrando para a minha cabeça Ela fez Duas trancinhas Embutidas aqui Não sei se ficou bom Vou mostrar para a rosa Olha Minha madrinha Ela é cabeleireira Aí eu pedi para ela fazer para mim A trança aqui Eu gostei da trança E eu puse uma rosa aqui Para fazer frio Porque se não vai fazer frio Eu já estou com frio a cor Imagina lá Então gente Esse daqui foi O negócio da votação Que eu vou Quero tirar a bota E eu vou mostrar para vocês A sapatilha Que eu ia Ai não está aqui Ai não está aqui também Nada Minha madrinha Perguntou Eu ia com essa sapatilha Aqui Que a minha mãe tem uma igual Deixa eu guardar aqui Roubando meu tênis Dona Berenice Devolve Solta Não Não Pode Agorda Vocês vão votar agora Pelo amor de Deus Apto Se eu ponho Bolsa Ou não Caralho Bolsa Ou não Bolsa Bolsa Ou não Gente Essa bolsa Comer Comer Então pessoal Esse foi O resultado Da votação Um beijo Até a próxima Até daqui a pouco Até daqui a pouco Que eu vou gravar Lá no circo Beijo Bye bye